O ato profético tem gente que não entende, uma irmã chegou para mim e falou assim, apóstolo, por que a profetisa me mandou trazer um prato? Eu falei, não sei, não sei, ela falou assim, mas eu nunca vi o senhor mandar a gente trazer um prato para o trabalho, para fechar o ato profético, eu disse, mas a senhora também nunca me viu curar uma pessoa com tomate, e eu já curei minha filha com tomate, e eu nunca curei pessoas aqui, quando eu falo curei, a Deus é que cura, eu estou falando o ato profético, eu nunca curei usando pasta de figo, nunca fiz isso, vem cá que eu vou, orar para você ser curado e passei pasta de figo, aqui doce, na cabeça da pessoa, nunca fiz isso, e no entanto a palavra de Deus diz que Ezequias foi curado quando o profeta passou nele pasta de figo, tem que entender o ato profético, é o profeta, se ele sentiu cego, é aquilo, eu nunca cuspi em ninguém, e no entanto Jesus curou um cego e gago com a cuspida, e ele foi curado, não aposta, ele cuspiu no chão, esse é o outro, foram dois, irmãos, teve um que ele cuspiu, fez um barro, passou e o cego foi curado, o outro ele cuspiu na cara do cego, porco irmãos, porco nada maravilhoso, ele foi curado, então os atos proféticos são revelados, a pessoa vai lá no monte Manaim, ela passa pelos sete mergulhos, dá vontade, algumas pessoas dão vontade de falar assim, irmão, você veio para ser curado, vim, passou nos sete mergulhos, foi curado, foi, pode ir embora, você já recebeu, você não precisa nem ir lá na gruta, nem subir, mas a gente deixa, lógico, ele está lá para isso, mas é porque ali estava a unção para ele, quem entende isso, diga amém, ali estava a unção, eu me lembro de uma mulher paralítica que foi curada lá na sala dos milagres, lá na Pampulha, a mulher saiu da Bahia, do interior da Bahia, a mulher era paralítica para receber uma oração e me ver, e recebeu uma oração lá na Pampulha, teve uma fila, me lembro como se fosse hoje, foi sexta-feira da paixão, e aquela mulher, todo mundo já havia entrado na sala dos milagres, não tinha mais ninguém, e aquela mulher estava lá embaixo, custou subir, ninguém me avisou, e quando ela chegou na sala, ela me viu de costas saindo, ela só me viu de costas, ela terminou de chegar, alguém ungiu ela porque eu já tinha ido, e ela apoiada nas muletas recebeu um som, quando ela terminou de receber um som, ela ajoelhou apoiando, me contaram que ela disse assim, o apóstolo não está aqui agora não, mas eu vi ele, e eu recebi a minha cura, obrigado Jesus, ela levantou, largou as muletas lá e foi embora andando, foi embora andando, foi embora andando, foi embora andando, e tem um ato profético, a pessoa, a pessoa, ela chega na gruta, ela leva a cruz dela e coloca lá, aquilo ali, até ela chegar na gruta para colocar a cruz, é uma luta, porque o diabo, ah não vai não, porque os espíritos não, não faz isso não, mas a fé que ela tem, é uma fé viva, porque ela é filha da promessa, e ela não aceita a escravidão na vida dela não, reino dos céus, uma obra forte do espírito, para abalar o Brasil